Um lavrador foi preso após invadir a casa da ex-companheira armado por não aceitar o fim do relacionamento. É mais um caso. A nossa repórter Verônica Costa está ao vivo e tem as informações pra gente aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Ô Verônica, quais os detalhes? O que foi que aconteceu? Infelizmente é o mesmo modus operandi. Houve uma intervenção nesse caso? Qual foi o desfecho? É com você. Oi, Trace. Bom dia a quem nos acompanha nesse momento, que está chegando aqui no Balanço Geral. Olha, sim, o lavrador é um homem de 19 anos, o Carlos Vinícius Machado. Ele foi preso suspeito de invadir a casa da ex-companheira no povoado São Carlos, que é a zona rural do município de Cocal. A segunda polícia informou esse homem, o lavrador, ele inconformado com o fim do relacionamento, ele invadiu a casa da ex-namorada para tentar confrontar o ex-cunhado, afirmando que esse término tinha a ver uma intervenção ali do ex-cunhado. No meio dessa confusão, ele armado com uma faca, ele atingiu a mão da filha da ex-namorada, que essa moça, essa menina, ela tentou defender a mãe. Dentro dessa confusão, ele quebrou objetos por dentro de casa, vários objetos, além de ter danificado uma motocicleta também. Ele foge desse ambiente e não conformado, ele retorna, mas dessa vez com uma arma de fogo. A partir daí, a polícia militar foi acionada, foi até o local desse ocorrido lá no município de Cocal, nesse povoado na zona rural. O homem se entregou, o pai dele, entregou as duas armas, a arma branca, a faca, e entregou a arma de fogo. Ele foi conduzido à central de flagrantes, aqui do município de Parnaíba, onde ele foi autuado por dano, posse ilegal de arma de fogo e lesão corporal no âmbito da lei Maria da Penha. A partir daí, vai responder processo e, claro, já deve ter passado por audiência de custódia também, há uma hora dessas, porque existe a audiência de custódia, fica ali preso, passa por audiência de custódia e é posto em liberdade mais uma vez, três. Ô, Verônica, infelizmente, né? Tá em liberdade. De último caso, o cara pagou três mil reais, fiança, foi liberado também. E as nossas mulheres seguem tentando viver diante desse trauma e diante de uma constante ameaça. Porque, infelizmente, a realidade que nós temos no nosso estado é de feminicídio. Isso preocupa os familiares, preocupa essas mulheres. É preciso que algo seja feito de eficaz, porque a gente não aguenta mais, né, Verônica? Exatamente, né? E aquela história. Se a pessoa, o suspeito, ele foi capaz de fazer com uma outra mulher, não tem por que ele não fazer com a mulher atual. Porque existe aquele princípio de, ah, ele fez com ela, ele não faz comigo. Cedo ou mais tarde, ele volta a repetir o mesmo crime, como você bem mencionou, é o modus operandi, está ali enraizado nele. Muitas vezes faz parte da cultura que ele veio, foi criado, e todo mundo passa a mão na cabeça, a própria justiça passa, como a gente vê, com penas tão brandas. E foi-se uma vida, foi-se uma família destruída, e daqui a pouco ele tenta recomeçar novamente, e acaba, inclusive, fazendo, repetindo o mesmo crime, é o que a gente tem observado aqui no Brasil, Trice. É a nossa maior preocupação, Verônica. Eu confesso a você que eu estou cansada desse tipo de caso aqui dentro do Balanço Geral Manhã, mas a gente segue atualizando, que é importante esse registro. O índice cresce, não é possível que as políticas públicas não possam alcançar e mudar essa realidade. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação, Verônica. Eu sei que tem muito caso lá no litoral do Estado para a gente atualizar aqui o nosso telespectador.